No dia 13 de maio de 2003, nós iniciamos a nossa aventura de fé, saída de São Cristóvão para a Juazeira do Norte. A convite do nosso Bispo João Fernando, 14 anos se passaram e nós só temos que dizer, Senhor, nós vos louvamos, Senhor, e vos bendizemos por tudo aquilo que vós realizaste em nós e através de nós, esse querido povo de Juazeiro do Norte. A todos o nosso agradecimento, a nossa saudação, a todos aqueles que são os amigos da primeira hora, aqueles que são os amigos que foram surgindo na nossa caminhada e aqueles que viram lá. Desejamos para todos que a nossa missão é de interceder por cada um com aquele canto. Desejamos para todos que a nossa missão é de interceder por cada um com aquele canto. Desejamos para todos que a nossa missão é de interceder por cada um com aquele canto.